Fala seus Nipponnichi, tudo bem? Aqui é o Kamehomer E desta vez, com a minha próxima personagens favoritas Em sua terceira boneca Mai Shiranui Ou Mai Shiranui, sei lá Aí ó pra vocês, começando pela base Aqui está Fatal Fury Shiranui Mai e o Kanji dela O nome dela, Mai, é muito difícil de fazer Puta que pariu E Masami Obari EX Que é uma versão atualizada daquele Que eu fiz lá no olho Eu fiz esse aqui ano passado também Nos finais dele E o outro Também fiz ano passado mais Mais um Mais um Uns vários meses É, pra vocês verem E também o cabelo está bem mais trabalhado E móvel Ah, e também a mãe está gordinha também Mas aqui no Apaz por causa do cinto É, pra vocês verem E o rabo de cabal também está bem trabalhado Os leques também Aí ó, e também o A faixa aqui Ela sai um pouco Pera aí Sai viu Saiu Saiu E também o que se ia dar mais sem assim As suas huge tears Estão bem grandes também E bem Deixei com movimento a roupa Pique pra simular E também o que se ia dar também da Mai Sem sua huge ass E também Aqui está A huge ass também funcional Estou passando a mão na O dedo na bunda da Mai Isso é foquinhosa É bom se passasse uma mão na bunda de uma cosplay da Mai Mas sim Uma bunda dessa não Não com uma bunda que nem da Gisele entendi que mal bunda ela tem Caralho Eu não sei que todo mundo vê naquela mulher Bom E também o rosto É o melhor rosto que eu fiz da Mai Até agora Aí pra vocês verem O rosto Não dá pra ver muito bem Não sei que eu coloquei sombra Aí ó Está cheio de brilhos aqui Aí ó Os brilhos do olho Olha só como está brilhante aqui Aí também os detalhes da armadura dela Eu passei O cor O verdes vital da Rilex O coral aqui Para simular um efeito de metal né Também coloquei nos braços e nos leques Aí ó Pra vocês verem como ficou legal aqui Em perfil Descurso Descurso Outro Descurso E outro perfil Ah e também os leques aqui ó Bom Aguarde que vamos fazer uma pequena comparação da Mai Dessa Mai com as outras Aguarde que eu já volto Aí ó A comparação A primeira Mai que eu fiz em Acho que foi em agosto ou setembro de 2013 Essa aqui que foi feita Essa aqui que foi feita Eu não lembro Acho que foi em agosto também Ou setembro do ano passado E a Mai recente Mais recente Compare Cada vez que eu faço a Mai Eu faço bem menor Mas com mais detalhes Óbvio aqui que essa ganha em detalhes Eu já vi Eu já vi os vídeos das outras duas né Aí ó pra vocês verem A bomba daqui Essa Que é a menor né Que bosta que eu fiz E essa que conseguiu ser maior que essa Não sei dizer se essa tá maior mas Essa aqui ganha E essa Bom vamos lá de cada uma Antes de encerrar o vídeo Essa aqui É que tá das coisas baseadas no King of Fighters Isso Mesmo Os leques Aqui ó É Eu fiz uns Umas Catraquitando pra que os leques Ficassem a ideia Não ficava tanto assim Aí ó A roupa ficou legal Mas o problema dessa Mai aqui É que Ela tem muita peça destacada Se cair Sabe que ela deixou um monte dessas peças aqui Escapa Como esse prendedor aqui Sai fácil Isso aqui pode sair fácil Tá colado aqui Coloca aqui Isso aqui Esse pano aqui dela também sai O rabo de cabalo sai Quantas vezes eu Tirei o rabo de cabalo dela E o rosto Os peitos desse aqui tão maiores Mas o rosto Ah Como é É o quarto boneco que eu faço Desde que eu voltei a atingir a massa O quarto boneco que eu disse que eu atingi a massa Primeiro foi o Sonic Depois a Shaya Depois a Karen E finalmente a Mai E esse aqui é o quarto boneco que eu faço Depois do meu retorno a atingir Bom Essa aqui é fácil de cair Mas ainda tá boa Essa aqui É que deu mais problemas Sim os peitos tão maiores O corpo até que tá legal também Mas o problema é o rosto E o que é caprichado no rosto Mas tem outro problema Dessa Mai aqui Ela Está muito Suja No vídeo não dá pra ver Mas Eu tentei fazer Deixar essa Mai Mais limpa possível Mas eu não consegui É É a Mai que meia E mais seu trabalho Foi essa aqui Ah Olha só o rosto O rosto não tá Falaram na comunidade do Maasai No Baile Que o rosto não ficou legal Apesar do corpo Aí ó Também o pano dela aqui O leque É o melhor É o único leque que eu faço Mas tá bem mais trabalhado Do que o terceiro Mas em compensação O resto também Ah e a base Não falei da base Aqui ó Essa base tá legal Simples Mas Também a base Dessa aqui ó É É bem complexa Mas ela não era tão Bem trabalhada Com a das 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 mais atuais Aí ó Aí essa aqui O leque não ficou tão Esse aqui ficou Fechado ficou Mas o aberto não ficou tanto assim Bom Mas como o leque é É uma parte importante Mas não é o principal Cateriste Principal da Maia E sim a roupa O corpo O cabelo Mas o leque é um É um É um É um É um É um Espero que vocês estão gostando Do vídeo desse especial da Maia Eu vou pôr fotos dela aqui Da comparação das outras duas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Embatem com moderação Compartem essa porra Espero que vocês tenham se divertido E Nós Vamos ao encontro do mais Foda